Eu sou Miguel, aqui dentro da vida, que tudo pode balançar, mas vou te ensinar para tudo, eu não saio do seu lugar. E depois de voar, 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 veja, que na meia-tua, cara, só que uma hora pra trás. Eu sou Miguel, aqui dentro da vida, que tudo pode balançar, mas vou te ensinar para tudo, eu não saio do seu lugar. E depois de voar, 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 veja, que na meia-tua, está na porta, uma hora pra trás. São Miguel chegou, vamos todos se perpilar, com suas artes celestes, é força para alguém guiar. São Miguel chegou, vamos todos se perpilar, com suas artes celestes, Mas vou só pra não ganhar. Eu mesmo império, dono de todo o povo, emperante a paz que apresenta, os salvos podem nos valer. Vós nos ensine como sermos bons soldados, que cumprir as santas ordens do interior divina. Eu mesmo império, dono de todo o povo, emperante a paz que apresenta, os salvos podem nos valer. Vós nos ensine como sermos bons soldados, que cumprir as santas ordens do interior divina. São Miguel chegou, traz força para nós cantar. Canta, não colapas, não colapas, é caio, não live, não poderá onde está. São Miguel chegou, vamos todos se perpilar, Canta, não colapas, é caio, não live, não poderá onde está. Música 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 Música